Olá, bom dia para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, mas o destaque de hoje vem na agricultura. A produção brasileira de grãos 2018-2019 deve alcançar 234,1 milhões de toneladas, um crescimento de 6,5 milhões de toneladas em relação à safra passada. O maior destaque desse estudo, que foi divulgado agora de manhã pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é o algodão. A estimativa é de aumento de 27,9% na produção e 33% na área. O IBGE também divulgou hoje de manhã uma estimativa de safra em janeiro. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas para 2019 foi estimada em 230,7 milhões de toneladas, quase 2% acima da safra de 2018. Entre as unidades da Federação, o Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, com uma participação de 26%. Depois do Mato Grosso, vem o Paraná e o Rio Grande do Sul. Somados, esses três estados representam 56,8% do total da produção nacional. Agora nós vamos direto a São Paulo, onde está o repórter Ricardo Ferraz, com informações sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro, que continua internado na capital paulista. Bom dia para você, Ricardo. Bom dia, Luciana. O presidente da República, Jair Bolsonaro, continua avançando bem na recuperação da cirurgia da retirada da bolsa de colostomia aqui no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista. O presidente segue no mesmo quarto que ele esteve sempre durante todo esse período de internação. Porém, o regime de cuidados evoluiu de um regime de terapia semi-intensiva para um regime de apartamento. O presidente segue sem dor, sem febre e com melhora significativa no quadro pulmonar, que chegou a registrar uma pneumonia ao longo da semana passada. Jair Bolsonaro teve uma dieta leve introduzida no dia de ontem. Isso é muito importante porque mostra que o presidente tem avançado também na recuperação do trato intestinal, que, afinal de contas, é o principal objetivo dessa cirurgia. O presidente evoluiu de uma dieta líquida para uma dieta pastosa e agora para uma dieta leve, sólida. Foi introduzida também, foi retirada também, perdão, a nutrição parenteral, aquela nutrição via soro, que vinha sendo realizada desde o momento em que o presidente tinha feito a cirurgia. Estão sendo mantidas aquelas mesmas medidas para prevenção de trombose venosa, exercícios de fisioterapia, tanto respiratória quanto motora, além de caminhadas pelos corredores do hospital. O presidente segue trabalhando aqui no Hospital Albert Einstein, apesar desse quadro de saúde, com orientação da equipe médica. Ele se reuniu ontem com três ministros, Sérgio Moro, da Justiça, General Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa. O governador de São Paulo, João Dória Júnior, também esteve presente aqui no Hospital Albert Einstein. O presidente utilizou as redes sociais para divulgar uma foto em que aparece despachando documentos com Pedro César Souza, que é chefe do gabinete pessoal, e Célio Faria, assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República. Mas, por enquanto, apesar de todos esses esforços do presidente, não há uma previsão oficial de alta. Amanhã, os tratamentos que ele havia recebendo com antibióticos, principalmente para esse quadro de pneumonia que aconteceu aí durante a semana passada, se encerram. E aí, os médicos devem fazer uma avaliação para determinar o momento correto para que o presidente deixe o hospital. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, já disse que o presidente só sairá daqui quando tiver plenas condições para isso, pela porta da frente e de cabeça erguida. Na agenda oficial, não constam compromissos para o dia de hoje. Continue acompanhando a programação da TV NBR, a TV do Governo Federal.